E aí rapaziada, como é que cês tão, mano? Assim como vocês viram no título e na thumb, hoje iremos no disfarçado aqui de Giltaro, tá? Plague, como assim? Resumidamente, um tempinho atrás, na verdade, acho que na verdade, um tempinho atrás, não, foi ontem, rapaziada. Ontem eu fui olhar as skins que dei aqui no jogo, tá? E eu descobri que tinha liberado o Jinru, rapaziada. O Jinru não tinha skin até um bom tempo atrás. E eu comecei a girar sem parar. Tá, galera, eu girei umas paradinhas aqui, rapaziada, e eu consegui a foice do Giltaro. Literalmente é skin de sangue, mano, olha só isso aqui, cara. Eu também lembrei que eu tenho um preset, que eu gravei um vídeo de bloco esse último tempão atrás. Sendo o Giltaro, rapaziada, então eu tenho uma skin, entendeu? Vê só se não tá perfeita, mano. Olha só, rapaziada, renascemos aqui, tá? E a gente tá literalmente de Giltaro. Gente, essa foice é tão bonitinha, ela tem até efeito, tá? Olha só isso aí, ó. Os efeitos da laminazinha ficam vermelhos, que nem é do Giltaro, né? No caso, um vermelho neon, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer uma playzinha, mas antes, meu irmão, deixa o likezão, se inscreve no canal, tá? Porque eu descobri que o YouTube tem uma nova opção, rapaziada. Resumidamente, se você me dá um likezão e arrastar o comentário pro lado, você consegue raipar o meu vídeo, tá ligado? Então, cara... Literalmente, o destino do meu canal está em suas mãos. Cadê? E aí, parças? Quem vai... quem vai... quem vai querer, é... Fazer um x1 comigo, bolado. Cheguei dos céus. E aí, Casey? Nossa, eu quase passei a faca nesse mano, tá? Ô, Sokuninha. Vamos x1? Nossa, esse Sokuninha versus Giltaro. A briga que todo mundo queria ver. Poxa, mano. Poxa, rapaz, mano. Esse cara, ele tá de Sukuna, ele não tá de Sukuna. Aí você me quebra, tio. Ah, se bem que eu também não tô com as habilidades do Giltaro, né? Meu mano. Acalma aí, por favor. Minha vez, tá? Eu acho que você... Já brincou demais. Poxa, cara. Pior que o cara consegue recuperar a vida, ele consegue fazer coisas incríveis, né, mano? Comparado a mim. Ai! Vem cá. Vem cá. Que eu vou acabar contigo um pouquinho, tá? Vou dar uma corridinha, rapaziada. Porque, querendo ou não, eu penso que minhas habilidades voltem, tá? Esse cara, ele é muito bonzinho, mano. Na playzinha dele. Olha isso, mano. Ah, eu errei o combo, mano. Ai, pra que você não sabe combar? Eu não sei, mano. Eu jogo de rumo um pouquinho só, véi. É? Nossa, rapaziada. Pô, mas esse cara, ele tem uns ataques tão... Tá ligado? Olha lá. Eu não sei fazer isso que ele faz, mano. Sendo bem sincero. Agora já era. O cara vai me jogar aqui. Eu não consigo bater! Eu fiquei parado sem bater, rapaziada. Eu não consegui bater, mano. Olha ali, o Sipa. Ele é uma conta Smurf, mano. É aqueles carinha que... Duda, eu vou te lançar daí. Você vai ver. Vem cá. É o pai, tio. Vai lá, vai. Tchau. Sukuna caiu, tá? Foi fatiado pelo Plexx, mano. A lenda mais braba desse jogo, tá? Só bora, só bora, Subucha. Eu pulei uma parada que tava aqui no meu chão, né? Do nada. E aí, Sukuninha? Vem cá. Ó, pior que eu dei uma faquinha nele, rapaziada. Mas cadê que ela pegou? Por que esse Sukuna não vem de Sukuna, mano? Mano, e pior que ele tá de Sukuna que tem uma horaga, tá ligado? Mano, eu me defendo, rapaziada. Mas parece que meu jogo, ele não... Ele não tá no mesmo time do cara, tá ligado? Ó lá. Vem cá. Eu sei fazer esse combo aqui, mano. Nossa senhora. É, o cara sabe fazer coisas absurdas aí que o pai não manja. Se bem que eu lembrei que tem um ataque novo aqui do meu bicho, mano. Só que não vai dar pra eu acertar porque esse cara vai acabar comigo, mano. Se eu não me engano, o Dihu tem um secreto, tá, rapaziada? E ele literalmente um vale com um bichinho. Que impede o cara de me atacar. Tipo, resumidamente, é nesses piques aí. Então talvez eu consiga usar isso contra esse cara. Se bem que... Poxa, Sukuna... É, rapaziada. É o rei das maldições, né? Não tem como a gente bater de frente. Meu Deus! Não, aí você me quebra, tio. Aí você me quebra. Aí não tem como, rapaziada. Literalmente caiu um meteoro do céu. Cadê? Onde é que tá os... Ó o subuche aqui, mano. Seu Smurfzinho safado. Ó, vou invocar meu Shadow. Pois é, né, mano? Minha sombra já foi? Meu Deus, que sombra puxa. Ai, nossa. Pior que demora muito pra coisar minha paradinha sombra. Vem cá. E dessa vez tu vai rodar. Ó lá, pior que eu vou pra cima dele, mas mesmo assim, rapaziada. A situação com esse cara aqui é meio complicada, tá? Ai, ai, ai. Eu tentei usar um 4, mas não vingou não, mano. Deixa eu ver. Ó, tô no meio do Paran... Espera, subuche. Deixa eu atacar também, mano. Vixe, esse cara comeu o jogo, rapaziada. Ele comeu o jogo. Cagado de fome. Ó lá, invoquei uma sombra. Vai passar o Vapo nele. Vai passar o Vapo não, que o cara sabe desviar. Gente, esse cara aqui, ele é muito bom. Vem cá. Vem cá, que agora você vai ver com quantos pontos eu faço uma canoa, tá? Pois é, né? Ó a minha dimensão aí, ó. Lança a tua aí, pro pai ver. Poxa, eu fui sozinho. Ai, você me quebra. Eu fui sozinho, cara. Não, rapaziada. Ai, você acabou comigo. Tá ligado? Você acabou comigo, acabou comigo. Caraca, é bom, né, rapaziada? Toma, então. O rugido do dragão. A fera enjalmada. Enjalmada? Enjalada. Poxa! Ai, você me quebra. O cara conseguiu desviar do bagulho, que é impossível de se desviar. Vai lá, vai. Perdeu, Sukuna. Eu parti o Sukuna, dividi o Sukuna em dois. Ih, ele voltou, rapaziada. O cara tá... Aí, ó. Pega essa aqui, ó. No último segundinho. Bom, mano. É bom eu conseguir acertar esses ataques nele, rapaziada. Porque vai ajudar demais, tá ligado? Cadê ele? Vem cá, Sukuna. Vem. Vem. Você não disse que era o bom? Então vamos ver se você é o bom mesmo. Poxa! Poxa! Eu não consigo bater nele, mano. Ué, rapaziada. Aí você me quebra. O cara vai me jogar lá de cima, se pá. Olha isso, mano. Deixa eu atacar também. Vem cá. Meu Deus, ele caiu. Poxa, rapaziada. Eu juro que não foi proposital, mano. O cara tava na direção ali, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem. Mas pior que ele fica imune, né? O cara já sabia que ele ficava imune. Ah! O cara mandou emote. Ah, rapaziada. Poxa, mano. O meu Giltara é fraco, cara. O que eu posso fazer, tá ligado? Eu fiz skill no Sukuna. Só que jogando ele do penhasco. Eu fui mais esperto. Ele não, o cara é totalmente skill ali. Vocês viram ali? Totalmente habilidade, mas tudo bem. Eu vou encontrar outro adversário que seja mais legal de se jogar e que seja meu nível, né, rapaziada? É o que eu mais quero. Tem um Capitão Pátria ali, a impressão é minha. Poxa, rapaziada. Eu queria x1 com um doido, mano. Agora, pra eu encontrar um doido que seja meu nível, assim... Que não jogue tanto, mas joga alguma coisa, tá ligado? É complicado, cara. É complicado. O que eu mais quero é o x1, mano. X1 insano. Rapaziada, poucas ideias, mano. Eu vou pra cima desse cara aqui mesmo, tá ligado? Vem cá. Ah, poxa. Todo mundo que eu vou, o cara quita, velho. Poxa, aí você me quebra. Ó, aquele mano ali, então, ó. Ô, mano. X1, X1, eu e tu? Eu e tu? Eu e tu? Vem cá, que eu vou passar a faca em todos, então. Ó lá, olha o combo. Olha o combas. Poxa, mas aí tu vai roubar minha kill, tio. Aí você me quebra. Ó lá, rapaziada. O cara vai realmente roubar minha kill. Poxa, ainda finalizou. Aí você me quebra. Vem cá, ó Sato... Meu Deus, eu lutei com o Sukuna agora com o Satoru Gojo. Nossa, ainda combei errado. Foi pra acabar. Vem cá. Combei tudo errado, tudo errado. Ah, eu não invoquei minha shadow, velho. Ai, meu Deus. Poxa. Calma, calma. Mano, todo o Satoru Gojo e todo o Sukuna aqui é forte? Vem cá. Agora você vai tomar porrada, meu mano. É, fi, tá achando que a vida é um morango? Toma emote, toma. E o Taro dançando aí em primeira mão pra vocês, ó. É isso aí. Não, é isso aí, rapaziada. Cara, pior que eu descobri um combo novo de Jiru, tá? Eu achei ele muito bonzinho, rapaziada. Eu só preciso agora encontrar um adversário digno. Vem cá, tu, mano. Poxa, o cara... Mano, eu tava me defendendo, gente. Eu tava me defendendo, mano. Tá bom, não tem problema. Esse cara aqui, rapaziada, na cabeça dele, ele acha que vai me ganhar. Mas qual que é a brisa? A gente tem ult, tá? Então estamos muito bem na play. Poxa. 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 Meu, esse cara vai me matar. Ele vai? Não vai não, não vai não, que o pai é incrível. Vem cá. Vem cá, que agora você vai ver com quantos posso fazer uma canoa, tá, meu mano? Só bora. Meu Deus, rapaziada. Olha o tanto de cara que eu peguei na minha expansão. Isso aqui é o paraíso. Meu Deus, bom demais. Ó, meu mano. Não chegue muito perto de mim, não, tá? Por favor. Porque o pai aqui é insano. É outro nível. Oxe, o cara me pegou na... Meu Deus, na minha própria ult, velho. Aí você me quebra. Mas tá, eu também tenho esse ataque, tá? Eu tenho literalmente esse ataque pra finalizar esse mano aqui. Que não deu pra finalizar, mas agora tu vai. Não foi, não. Ferrou, rapaziada. Agora ferrou. Agora ferrou, mano. O bagulho aqui saiu dos contro... Ah, ainda bem que eu saí doido. A situação aqui saiu tão do controle, rapaziada. Vocês não tem noção, mano. Vocês não tem noção. Eu consigo quebrar esse domínio de dentro pra fora, mano? Devoca a minha shadow aqui, que minha shadow é bem importante. Ele vai me ajudar muito. Aí... Eu acho que eu consigo quebrar lá. Eu acho. Calma. Ó lá, quebrei, quebrei. Não sei se eu quebrei ou se foi o time da parada, mas eu acho que eu quebrei sim, tá? E aí, meu mano? O pai chegou, tá? Vem cá. Invoca tua shadow aí também. Pra nós conversar. Poxa. Poxa. Não consegui acertar nada nele, mano. Vem cá. Já vai conversar um pouquinho, tá? Ó lá. Passei que eu joguei o cara pra cima, era pra jogar pra baixo, rapaziada. Joguei errado. Ah, eu invocar a minha shadow, mano. Quando eu erro, pelo que eu vi ali, quando eu erro, ela não conta tanto time assim, tá ligado? Então é bom. Ô, meu mano. Por favor, né? Você comprou o jogo, tio? Caraca, rapaziada. Aí você me quebra. Deixa eu fazer minha shadow aqui de novo. Toma. Passei o vapo nele. Quer dizer, a shadow passou o vapo nele, né? Vem cá. Vou jogar ele pra cá, ó. Ó lá. Nossa, não pegou. Aí você me quebra. E pior que eu não tenho nada pra bater nesse cara agora, velho. Se ele ruxar, ele... Já era, tio. Já era. Se ruxar, tu roda. Tá ligado? Porque esse aqui é o Giltaro, né, vida? Só bora, rapaziada. Poxa, eu apanhei, mas agora eu tô batendo também, viu? Os caras não estão aqui não, rapaziada. É o Giltaro, mano. Deixa eu ver. Uh, e aí, tio? Eu vi que você me encarou de longe. Eu reparei que você estava reparando, que eu estava te reparando. Vem cá. Poxa. Não, aí foi sacanagem. Vem com a shadow, vai. Vem com a shadow, que ela vai ser crucial aqui nesse rolê. Aí você me quebra. Boa. Ah, poxa. Eu quero minha ult também. Agora já era. Olha, olha a pose. Nossa. Ah, mano, esse aqui daria uma ótima thumb, rapaziada. Nossa, doido. Ai, cara. Poxa, rapaziada, eu estava na pose de cria, mano. Eu estava na pose de cria, velho. Se eu tivesse causado a minha ult ali também, esse cara nunca que ele tinha me ganhado, rapaziada. Nunca, tá ligado? Oxi. Oxi, eu? Tu não estava brigando com o outro cara, mano? Será que ele vai vir? Ele vai vir, né? Meu mano, eu tenho ult, tá? É só para te avisar aí. Opa, vamos colocar a minha eyeshadow? Porque esse cara está de sacanagem, olha lá. Não, vem cá. Vem cá, que agora eu vou passar o cutelo em você, meu mano. Então, venha. Ai. Poxa, o cara pegou. Gente, eu apelo para a ult ou nem? Vou apelar para a ult, mano. Se não, eu vou rodar. Poxa. Eu estou vivo ainda, tio. Agora você está ferrado. Vem cá. Vem cá, que agora você está ferrado, meu mano. Espera aí. Vem cá, vem cá. Eu vou ganhar essa parada aqui, mano. Calma, calma. Toma essa, tiozão. Ah, agora a gente vai trocar aqui, tá? É, tio. Está achando que a vida é um morango? Só bora, só bora. Ainda vou usar isso aqui nele, ó. Ah, eu fui usar e não pegou. Aí você foi, paia. Vem cá, tio. Vem x1. Você não troca. Vem, 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 vem. Será que ele vem x1, rapaziada? Olha lá. Ó, acertei ele ainda. Ai, eu queria muito que desse para eu usar meu ataque. Ai, não dá. Hum, não dá, não dá. Eu queria muito que tivesse que desse para o... Oxi. Agora pronto. Entrou outro cara no rolê. Não, rapaziada. Aí você me quebra. Aí eu vou ainda do lado do Sukuna. Corre, corre que o Gojô está bravo. O Sukuna também, mano. Carinha, onde é que está o Sukuninha, mano? O Sukuninha não, Gojô. Olha ele lá no meio do Paranauê. Oxi, rapaziada. Se esse cara estivesse com pouca vida. Olha lá, caiu no... No embolado do mano ali, ó. Ih, rodou. Ferrou. Eu vou até vazar daqui, rapaziada. Senão vai ajudar para mim, tá? Cadê o Gojô, mano Gojô? O meu mano Gojô. Poxa, rapaziada. Então eu vou aproveitar esse cara aqui, ó. Ih, ficou presente, usão. Ai, ai. Gente, esse Gojô aqui. Esse Sukuna, na verdade, ele joga para caramba. Tá ligado? Ele é muito paia. Só que eu não consigo acertar ele, apesar de estar de espadinha. Não faz o minô sentido, mano. Porque, ó, obviamente, uma espadinha é mais longa do que um braço, né, rapaziada? Quer dizer, depende da espada, claro. Ai. Meu mano. Dá um tempo aí, tio. Gente, não dá, mano. Os caras são muito pró, tá ligado? Eu até tento bater de frente ali com as minhas gameplays cansadas. Mas é complicado, mano. Oxi. Agora você venha. Ah, não. Aí você quebrou. Aí você já era. Aí já era, já era, já era, já era. Bora. O cara sabe, rapaziada. O cara sabe que ele fica imune quando ele faz as play. O cara joga isso aqui o dia todo, né, rapaziada? O pai não faz isso, entendeu? O pai é tranquilo, rapaziada. A gente joga só para o entretenimento, tá ligado? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido, tá? Eu queria ter jogado muito melhor com esse boneco aqui. Mas, poxa, rapaziada. É para que eu jogue pelo menos no nível desse cara aí, mano. Eu tenho que estar aqui pelo menos aí umas oito horas por dia. Ver esse joguinho aqui sem parar, sem parar, entendeu? Deixa o likezão aí. Se você deixar o comentário para o lado, você vai poder hypar o meu vídeo. Então, cara, assim você me motiva a trazer mais vídeo para esse canalzinho. Então, faça a play aí para mim, por favor. E é nóis. Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho